Eu cresci a pensar um dia a Marte Deu-se o milagre que um dia pedi Senti a lula correr no meu sangue Era por amor dentro de mim Pois na vida aprendi que nunca é tarde Quando a noite cai eu me lembro de ti Não aguento mais esse teu disfarce Está na hora de ser feliz E assim te dou o meu pobre coração Ferve o tempo tão quente como o sol Abro os meus braços de bola a bola E como um passarinho deixo-me levar Sentir as nuvens da minha cara Viajar na madrugada e amanhecer em ti Baixinho poder dizer-te amo e sem dizer mais nada Abraçar-te a ti Sonhar-te a ti Sonhar-te a caminhar no mundo inteiro E mais do que uma vez dizer-te quero-te Ensina-me a viver Ensina-me a viver Para conquistar-te não há uma estratégia Tu conhece-me a viver Tu conheces minha alma e tudo em mim As palavras que digo são tão sinceras Tu assim ensinaste Foi contigo que aprendi Com o teu olhar tu me conquistaste O sabor desse beijo O sabor desse beijo jamais esqueci Dou a volta ao mundo para te encontrar E dizer-te como gosto de ti Sentir as nuvens da minha cara Viajar na madrugada e amanhecer em ti Baixinho poder dizer-te amo e sem dizer mais nada Abraçar-te a ti Sonhar-te a caminhar no mundo inteiro E mais do que uma vez dizer-te quero-te Ensina-me a viver Ensina-me a viver Sentir as nuvens da minha cara Viajar na madrugada e amanhecer em ti Baixinho poder dizer-te amo e sem dizer mais nada Ai sim poder dizer-te amo e sem dizer mais nada Abraçar-te a ti Abraçar-te a ti Ensina-me a viver Ensina-me a viver Amém 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 Amém